Cílios longos e volumosos, esse é o sonho de muitas mulheres, mas nem todo mundo nasce assim. Para isso, existem vários procedimentos e entre eles está a extensão de cílios. A extensão de cílios é uma técnica que veio com maior intensidade e peso aqui no Brasil há dois anos mais ou menos. Ela é uma técnica que é usada no mundo todo. Ela consiste no que? Na aplicação de cílios sintéticos sobre os cílios naturais das clientes. Nós utilizamos o adesivo, que é a cola, é uma cola apropriada para esse tipo de procedimento. Nós aplicamos então esses cílios na cola e colamos no fio natural da cliente. Existe apenas uma contraindicação, que é para as pessoas que têm alergia do cianacrilato, que é um dos componentes principais do adesivo. Embora não exista nenhum contato direto com a pele para poder causar essa alergia. Mas como as alergias são muito variáveis e podem causar alguma reação até mesmo pelo odor, então nós não recomendamos para pessoas alérgicas, especialmente ao cianacrilato. Hoje, a Suelen veio fazer a manutenção e aumentar um pouquinho mais o volume dos cílios. Eu fiz o fio a fio, que é o clássico, e como eu tenho poucos cílios, eu tenho muito pouco, então ele não estava dando aquele impacto, o que eu queria realmente, então eu optei para fazer o volume. E aí eu pesquisei sobre a técnica e vim até aqui para poder estar fazendo o volume. Mas na hora de escolher a profissional que vai fazer a aplicação, fique atenta e observe se ela vai cumprir todas as normas de higiene. Nós utilizamos todos os materiais que são descartáveis de uso, que é feito no procedimento. Nossas pincas são esterilizadas em autoclave, então nós prezamos essa segurança mesmo para nós e para a nossa cliente. E aí